Boa noite gente, boa noite a cada um aqui, boa noite os internautas, as pessoas que estão nos ouvindo em vários lugares através do Facebook ou do Ustream. Antes da gente começar a nossa aula, aliás, da continuidade, deixa eu falar duas coisas. Muitas coisas estão acontecendo como consequência das nossas aulas, depois das aulas, antes das aulas, durante a semana e obviamente não dá tempo para a gente comentar todas as coisas, as experiências, a gente tem um tempo quase limitado, eu já gasto uma hora e meia para dar uma aula, e é tempo até mais do que a didática diz, mas enfim, a gente está aproveitando o tempo, mas na semana passada, não sei, a gente estava no final da aula, aqueles que ouviram a aula, do nada, quer dizer, não existe nada do nada, estávamos aqui, eu estava dando a aula, exatamente, aí eu cheguei, eu olhei para a Carol, Carol estava sentadinha lá, e não sei porque a gente estava falando do Espírito Santo, então eu cheguei, apontei para ela, falei assim, olha, no final da aula, quando acaba a aula, foi assim, uma profecia relâmpago, como tem sequestro relâmpago, tem profecia relâmpago, eu falei pelo Espírito de Deus, óbvio, eu falei no final da aula, a Raquel, minha esposa, vai orar com você, e eu vou te dizer, em menos de cinco minutos, lembra disso, você vai ser transbordada do Espírito Santo, com línguas e tal, tal, as manifestações, mas eu continuei da aula e tal, acabou a aula, eu, Miguel e a Liliane, pastor Miguel e a Liliane, fomos para a cozinha, a Raquel sentou com ela, fomos comer, obviamente, porque ninguém é de ferro, e a Raquel pegou ela, sentou, né, e eu falei, ó, gente, eu olhei no relógio, foi ou não foi, eu falei, com dois minutos e pouco, daqui a pouco, a gente comia na cozinha, com dois minutos, estava a Carol, em pé, levantada, e ela, você é uma pessoa tímida, segundo você mesmo, né, mas Deus está mudando as coisas, ela começou, foi cheia do Espírito Santo, orando em línguas, profetizando, falando alto, eu falei, uau, nem o Miguel, né, foi realmente uma coisa de Deus, mas eu falei, menos de cinco minutos, foi dois minutos e pouco, a gente continuou lá, e ela, parecia que estava sozinha no mundo, então, na verdade, eu sei que as pessoas não têm falado muito dos dons, do Espírito Santo, parece que é uma coisa só limitada a alguns ciclos de paixão, pastor, ou isso aqui, isso é para o povo de Deus, então, estou comentando isso, que a gente comentou isso, isso é prova de que Deus quer derramar outras manifestações de dons também, interpretação, profecia, dons de curar, tudo começa, as pessoas dizem, ah, mas é o dom menos, que Paulo menos fala, mas deveria ser o primeiro, porque quem fala em línguas, edifica a sua vida em primeiro lugar, aí eu pergunto, como é que você quer edificar a vida dos outros, ou da igreja, se você não for primeiro edificado? Então, tá, eu só estou comentando isso para dizer que muitas coisas estão acontecendo, outras pessoas têm tido sonhos de Deus, eu já tive outra palavra profética, mas é tanta coisa, nós estamos num problema de tempo, porque a gente aqui trabalha, eu estou para viajar, para voltar para o Brasil e tal, então, a gente tem que escolher o horário e o dia, mas tem, eu tenho recebido muitos e-mails, o pastor Nuno me mandou agradecendo, porque eu vou mandar os estudos, enfim, então, tudo a seu tempo, a sua hora, ok? E uma outra coisa, eu recebi vários e-mails de pessoas, porque no meio das últimas aulas, eu tenho falado sobre o Reni Milenar, aliás, para mim hoje, eu estou juntando os textos bíblicos, seja do Velho ou do Novo Testamento, falando sobre o Reino Milenar, sobre a Geena de Fogo, sobre o dano da Segunda Morte, e pessoas já estão começando a ficar preocupadas, porque querem conhecer o assunto, e eu falo, an passant, né, sem, porque não é aula, mas eu faço referência, porque eu já dei aula, eu já dei aula aqui, mais de 20 aulas a respeito só desse assunto, Então, eu fiquei, assim, um pouco incomodado com isso, e durante a semana, eu fui dormir, eu, eu, em sonho, é interessante, Deus diz que os jovens, eles falam em sonhos, né? Mas, olha, eu tenho a cabeça e o estilo de jovem, é até o corpo, e a saúde. É que os anos comprados, Deus, deve ser pouco, deve ser. É. Pelo contrário, ó, eu tive, eu tive uma experiência sobre isso, eu botei uma vez, uma vez, eu vou contar só rápido. Hoje a Juliana veio com tudo, ó, se ela passar, ela tava aqui, me atazanando aqui. Um dia, um dia, Deus perguntou pra mim, assim, e eu falei, meu Deus, eu só vou fazer 60 anos, mês que vem. Mas isso é quando eu tinha 40 e 50, vai ter poucos anos. Eu falei, nossa, eu quero viver mais, eu quero isso aqui. Então, Deus me perguntou, quantos anos você quer que eu diminua a sua vida? Isso vem no meu coração. As pessoas vão dizer, uau, eu peguei e fui muito humilde, falei, logo, 5 anos. Aí eu falei, puxa vida, eu devia ter pedido mais, né? Aí, passou um tempo, eu falei, puxa Deus, eu, novamente, aí eu fui eu que pedi a Deus. E eu senti e tal, aí eu pedi logo mais 15 anos. Então, na verdade, aí eu fui contar pra minha mulher, 15, 5, 20 anos. Então, na verdade, eu tenho, até fisicamente e em todos os sentidos, eu me sinto com, pelo menos, mínimo, 35, 40 anos. Eu fui comentar com a Raquel, eu falei, poxa amor. Eu falei, olha, isso é um dom de Deus, isso é um sinal prodígio e maravilha. Eu, outro dia, conheci um pastor e ele orava pelas pessoas gordas e na hora a gordura delas sumiu. Pô, vai ter gente procurando o pastor? Não, não, sem brincadeira, pessoas de toneladas. Ele disse, segura a calça, segura o vestido, o nome de shhh, saia aquela coisa, pelo menos, eu não tinha que limpar, a pessoa, quantos quilos você quer ter, tal, tal, você quer ter. Isso são sinais de prodígio e maravilha. Então, Deus, você chegar, por exemplo, aos 100 anos, lá no seu, como é, no seu boletim de nascimento, como diz o proceder, certidão de nascimento, e você ter a aparência de 40, 50, isso é um milagre de Deus. Aliás, no Velho Testamento, as pessoas viviam pelo calendário de Deus, no mínimo, não estou falando 300, 500 mil anos, mas viviam pelo menos, dentro do que Deus estabeleceu, 120 anos. Então, viver 120 anos com saúde é o dom de Deus. Então, enfim, estou contando isso para... Para tirar a onda. É, para tirar a onda aí, para mostrar que... Você está novinho aí. Exatamente. Já entendemos, já entendemos. Já entendemos, já entendemos. Bom, gente, uma outra coisa. Então, eu estava contando sobre o reino milenário, isso tudo, e eu, quando eu dormi, veio no meu coração isso, de eu gravar estas aulas. Novamente. Que, aliás, não foi gravado. Quando eu dei as aulas aqui, tinha gente aberta, sala cheia, e, logicamente, o assunto despertava interesse. Mas, eu resolvi que vou fazer isso muito em breve. O que eu vou ter que fazer num outro dia, vou explicar. Vou ter que fazer num outro dia, fora do nosso dia aqui, porque senão você vai abrir lá no Ustream, é aula de uma visão, depois entra o GNA. Não tem ligação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Nós vamos fazer pelo Livestream. Não adianta acessar nada, porque ainda vou esperar uma ou duas semanas. Eu vou gravar. Eu já conversei com o Pastor Miguel. O dia que eu tenho, que ele tem, é sexta-feira, que eu tenho dia óptimo. Então, eu vou fazer isso pela manhã ou pela tarde. Vou gravar uns dois, três, a introdução do assunto todo. Então, o pessoal que está ouvindo, você pode conectar. Vou fazer aulas de uma hora. Ok? Faz uma hora. Então, aí, se a gente tiver respiração, em que tempo... Eu acho que vai ser mais uma hora. Não, não. Eu vou ser o único aluno, porque eu sou mais confortável. Ele vai ser o único. Ele vai estar mexendo o computador aqui. Então, nós vamos fazer, preparar algumas dessas. Eu vou conectar, eu vou avisar isso na próxima semana. Então, tem algumas pessoas que falaram... Ah, quer dizer que crente agora vai para o inferno? Ei, não é nada disso. Quer dizer que tem purgatório e evangelho? Nada disso. Não é... Então, para isso, nós vamos começar a gravar isso. Eu vou fazer, eu vou anunciar quando vai ser feito. Ok? Para que você siga. E se eu estiver aqui para o Brasil, sei lá, nos próximos um mês, dois, três... Sei lá, o tempo que for... Eu vou continuar fazendo e você que já começou, lá no Brasil, seja em Teresópolis ou na Barra, que a gente vai ter dois lugares, eu vou dar as aulas ao vivo. Então, você acompanha a aula desde já. Ok? E quando chegar lá, sim, que terminar a última gravação, eu vou dar continuidade no local, como eu fiz aqui, para que as pessoas possam interagir e perguntar também. Mas aí, como a introdução... É bom que é pertinho, a Barra de Teresópolis é bem pertinho. É, bem pertinho. Se bem... É, o único problema é que a gente tem que arranjar um lugar na Barra e um lugar em Teresópolis. Nós estamos indo como... Nós precisamos de um africado. É, vamos... Deus sabe de tudo isso, então... O importante é isso. Não vai ser... Ah, live stream, qual é o... Calma. Deixa, gente, vamos... Vamos começar a gravar ainda a partir da semana que vem. A gente vai gravar um, dois, três, Para que você tenha tempo de olhar e tal. Eu vou dar o programa de tudo. Isso tudo amarrado com o reino e o fim dos tempos. Tá? Então, que Deus nos dê aí... Tempo, saúde e sabedoria para poder fazer essas coisas. Amém? Amém. Muito bem. Então, vamos à nossa aula de hoje, a continuação. Que é aula junto com a interpretação da visão. Do sonho. Ok? Eu estou quase terminando, embora sempre faça alguns adendos. Mas já tenho 47 páginas. Eu vou mandar por e-mail para vocês. Ok? Deixa eu terminar isso. Depois vamos continuar o nosso assunto. Outro. Enfim. E, enquanto isso, Deus vai sendo glorificado por tudo isso. Porque a razão de tudo isso é que o Senhor seja glorificado. A igreja seja edificada. E você seja realmente abençoado. Amém? Vamos orar, então. Estamos hoje com o Mateus aqui. Bem-vindo, Mateus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que ele possa colocar no seu espírito a sua real necessidade. Que só ele sabe. Nós não sabemos. Mas o nosso Deus é soberano. E, com certeza, se ele o trouxe aqui, ele tem algo para a tua vida em preencher tudo aquilo que você precisa, que vem diretamente dele. Então, se tem alguém ouvindo também a gente pela internet, que está chegando hoje pela primeira vez, com certeza o Espírito de Deus há de fluir como um rio. E há de fazer o que precisa ser feito na sua vida também. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Vamos glorificar ao nosso Deus, que é digno de louvor e adoração. Nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, porque nós temos privilégio de poder estar agora na tua presença, vendo a tua glória, esse Deus maravilhoso, que está agora entrando também no lar, na vida de cada um, seja aqui, seja no Brasil, seja lá com o Dudu Carol, na Nova Zelândia. Enfim, qualquer lugar aonde esta palavra está entrando, através das pessoas do Facebook do Pastor Miguel Ângelo. Enfim, ó Deus, nós sabemos que a tua igreja está agora com o coração aberto para receber mais do teu Espírito Santo. Ultrapassa as minhas limitações, Senhor. E dá inspiração ao teu povo para que eles tenham a mente de Cristo para entender, ó Pai, aquilo que precisa ser entendido pelo teu Espírito Santo. Obviamente que a honra e a glória de tudo, somente ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida de cada um. Nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Eu estou falando, na parte final da visão, sobre aquela pessoa. Você imagina quem pode ser aquela pessoa que estava no meio do rio, bebendo daquela água. Eu sei que, eu tenho repetido isso várias vezes, e que de tanto beber aquela água, o corpo dela começou a suar e transpirar pedras preciosas. E nós estamos já, algumas segundas-feiras, eu acho que três ou quatro. Mais. Mais até, né? Já tem dois meses. Pois é, já tem algum tempo. Para mostrar como a Bíblia é um rio abundante de vidas. Existem tantas... Eu acho que eu não preguei ainda 1% de mensagens que existem na Bíblia, com 30 e poucos anos de ministério. E, na verdade, é o Espírito de Deus que está fluindo. E nós precisamos entender o que significam as pedras preciosas. E eu tenho buscado textos. Tenho falado sobre isso. E nas últimas duas ou três, segundas-feiras pelo menos, Eu tenho falado que o fruto do Espírito Santo, usei o texto de Paulo, Que amor, o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a mansidão de Deus, a humildade de Deus, o domínio próprio. Estas coisas nós temos que invocar o Senhor e receber estas coisas. Porque elas são pedras preciosas. Elas não são coisas humanas. É madeira, feno e palha. Está lembrado? E são coisas que o homem pode fazer. Depende da capacidade dele. Tudo que você puder fazer por você mesmo, Para tentar se salvar, Para tentar ser feliz, Para tentar ter paz, Qualquer coisa, Isso é morte. É impossível. Não dá. Você vai se frustrar, porque você vai tentar e não vai dar. Mas quando Deus, Porque só Deus pode Criar Pedras preciosas. Transformar nós que somos vasos de barro Em pedras preciosas. Só pelo poder, pelo dom do Espírito Santo. E o fruto É a primeira coisa. Porque se eu não tiver esse... Eu tenho passado os dias, Toda vez que eu estou glorificando a Deus, E dizem, Senhor, me dá do teu amor. Me dá do teu controle. Do domínio próprio. Que essa é uma das coisas mais difíceis. Ter domínio próprio. Quando alguém chega para você e fala para você de uma maneira... Tem pessoas que chegam para mim e falam alguma coisa e dizem nada. Mas tem certas pessoas, quando falam alguma coisa... Você tem que ter um domínio próprio de Deus. Não é você morder a língua. Então, domínio próprio para não fazer determinadas coisas que a nossa carne está sempre querendo. E a concupiscência dos olhos está sempre pronta. Nós comemos com os olhos, com o nariz, com o estômago, com os sentimentos. Então, são tantos apelos que a gente fica quase que meio perdido e num conflito tremendo. Mas peça o domínio próprio de Deus. Peça a paz de Deus. A alegria de Deus. Porque a alegria humana a gente já sabe. Quando tem dinheiro, quando não tem ninguém doente. Quando os filhos estão bem, não tem isso e aquilo. Ah, é alegria. Mas quando muda a situação, lá se foi a alegria. Então, a alegria de Deus é incomensurável. Ela não acaba. Ela sempre está dentro de um contexto de que, independente da situação e da circunstância, a gente pode ter essa alegria. Então, eu já falei que, pelo menos, essas nove pedras do fruto do Espírito Santo são importantes. Depois eu comecei a falar dos dois. Usei primeiro o Coríntio, capítulo 12. Já dissequei. Falei sobre cada um desses dois. A palavra de sabedoria. Pregar uma palavra com a sabedoria de Deus. Uma mensagem. Dom de curar. Dom de profetizar. Variedade de línguas. Ou seja, a igreja... Aliás, o que eu perguntei para vocês é que esse homem que estava dentro do Rio na Visão... Não. Porque a gente tem que definir quem é quem. Quem você acha que essa pessoa que está ali, que tem que manifestar esse dom, as pedras mudando e a manifestação do dom do Espírito Santo, para abençoar aquelas pessoas que estavam aí? Somos nós mesmos. Somos nós. Exatamente isso. Exatamente. Qualquer pessoa... Um pastor amigo meu estava comentando para ele. Ele estava no Brasil. Então ele chegou. Ele falou assim... Mas essa palavra profética é para quem? É só para você específica? Ou existe um endereço específico para alguém? Eu disse... Obviamente, se Deus me deu a palavra, eu quero ser o primeiro a receber essa palavra. Só que toda a palavra, o sonho profético, às vezes ela é condicional. Depende de eu fazer alguma coisa. Para que aquelas pedras, aqueles dons e o fruto se manifestassem, o que a pessoa teve que fazer primeiro? Beber da água. Antes de beber da água. Entrou na água. Não. Passar pelo julgamento. Passar pelo julgamento de Deus. Ou seja, são condições. Não é uma pessoa ser religiosa. Opa, eu quero isso aí. Eu quero manifestar esses dons. Quero profetizar. Quero falar em língua. Quero dons de poder. Eu quero fazer isso. Porque é isso que Deus está falando. Então você tem que passar aquele processo. Mas é um toque dos cristãos. Quando a pessoa é pecada e se reconhece... Ok. É, isso eu já falei. É lógico. E tenho que me arrepender. É verdade. Porque a maioria de muitos cristãos são salvos. Mas eu falei isso. Mas eu falei isso. É uma salvação mental. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Perdoe os meus pecados. Agora eu estou pronto. Pronto para a festa. Não. Aí depois tem que beber mais da vida de Deus. Água, né? Tem que expressar a natureza de Deus. É um processo. Que eu já tenho falado. Então, essa pessoa pode ser eu, você, cada um que está ouvindo. Ah, mas isso aí não é só para quem já passou. Não, não. Você pode estar começando hoje no evangelho. É verdade. Se você passou pelo crivo de Deus, julgamento de Deus. Se você foi absolvido, recebeu a redenção. Você foi justificado, considerado sem culpa. Porque muitas pessoas querem uma religião. Eu não quero religião. A religião, ela tenta me impor coisas através de regras psicológicas e religiosas. Legalistas. Eu quero é Jesus. Que não é uma religião. E cristianismo não é uma religião. Cristianismo é a vida de Jesus que é derramada dentro do meu espírito. E a regra é aquilo que ele fala no meu espírito. Essa que é a regra. Quando você tem a vida na sua vida e tudo, você sabe o que você deve fazer, o que você não deve. A consciência... O espírito fala na sua consciência, é verdade. Porque às vezes a pessoa fica, não, mas a pessoa precisa saber o que fazer e tal. Ela está buscando uma regra. É, você vai ouvir uma voz. Quando você for fazer alguma coisa, quando você for fazer alguma coisa, alguma coisa você ouve. É uma coisa natural. Uma coisa natural. Só que a religião quer impor. A religião quer regras. Foi isso que o povo judeu fez. Não, não, nós somos o povo de Deus. Ah é. Então, eles começaram a estipular regras e mandamentos. Quando Deus deu isso para mostrar para eles que eles não podiam cumprir. Ele disse, Senhor, muito obrigado pelos dez mandamentos e pelos outros seiscentos e treze. Senhor, obrigado por ser o teu povo. Mas nós não conseguimos cumprir nenhum. Deus estava querendo ouvir isso. Mas eles se acharam, uau, somos nós mesmos, ninguém mais tem. E começaram a colocar regras e impor uns aos outros que ninguém fazia nada. Eu não consigo cumprir um mandamento, mas pelo Espírito de Cristo, através dele, no meu Espírito, Ele cumpre através de mim. Porque, andando no Espírito, recebendo frutos. Hein? Até um pastor falando hoje, ele falou assim, você se converte, mas o seu organismo, os seus neurônios, os seus pensamentos, nada disso se converte. Não, não. Entendeu? Exatamente. Você se converte, mas o seu corpo, os seus desejos, nada disso se converte. Só quando Jesus voltar. Aí sim. E aí, é uma coisa natural, que é com o tempo. Você vai querer... É um processo. A regra faz o quê? Você fica tão preocupada com as regras, O que você não vê. Esse é o foco errado. Você fica assim, ó. Exatamente. Tira esse foco. Então, o que nós precisamos? O mover do Espírito Santo. O fruto e também os dons. Mas ter os dons sem o fruto é, como diz o hispano, peligroso. Eu li já, depois eu falei sobre, o último foi, não sei se eu li, 1 Coríntios 12, eu li de 4 a 11. Você entrou, você entrou no, quando o Paulo fala sobre os dons sem o amor. Você leu 28 a 31. 28 a 31, não é isso? Leu. Ah, eu li? Leu. Você entrou em 1 Coríntios 13. Não. Não, eu comentei. Comentou que entrou. Eu comentei, não, mas eu não vou falar. Porque senão vai estender meu... Porque, veja só, quando o Paulo, em 1 Coríntios 12, fala dos dons e do 14, a manifestação dos dons, como deve ser aplicado na igreja local, a igreja de Coríntio, de Corinto, que era a cidade, eles estavam deslumbrados com os dons, eles manifestavam cura, libertação, expulsão de demônios, eles curavam enfermos, e Paulo disse, peraí, o principal disso é o amor de Deus. Aí, no meio das duas, do capítulo 12 e 14, no 13, para balancear, ele escreveu 1 Coríntios 13, depois continuou. Então, como o nosso assunto é a manifestação dos dons, já fica com fruto. Peça o amor de Deus para que você manifeste, senão você vai... Seu amor vai ser humano, seletivo, dentro da igreja, você vai amar um, não vai amar outro, e não pode ser assim. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte. Hoje eu pensei em tantas coisas que eu cheguei a acrescentar alguns outros pensamentos, não para hoje. Eu quero que você guarde algumas coisas. A igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo... Deixa eu fazer duas perguntas para vocês, eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas só para sondar. Quantas igrejas existem, aos olhos de Deus? Uma. Uma igreja? Quais são elas? Qual é ela? A igreja de Jesus Cristo. Judeus gentis. Formando uma. Veja só. Na verdade, quantos deuses existem? Um. Não, verdadeiro um. Qual é o Deus verdadeiro? E o Espírito Santo? E o Pai? São três deuses? Não, Deus contra manifestações. Pois é, mas aí, por isso que a gente tem... Não existem três deuses. Há um Deus triuno. Triuno. Se você quer usar a expressão certa, o Deus triuno. São três manifestações, manifestações, num Deus só. Da mesma forma, existe uma igreja, que na verdade são duas, mas que é uma só. Qual é? Aos olhos de Deus. Porque aos olhos dos homens, quantas igrejas existem? 6 milhões, 485 mil, 500 mil, 500 mil. Tá, são 5 mil denominações. Então, eu quero fazer duas perguntas. Aos olhos de Deus, quais são as duas que são uma igreja só? Judeus gentis. Não. Não sei. Parte delas são judeus, são gentis. Mas é a igreja local... Igreja Turismo de Águia. E nós, templo? Não, a igreja local. A igreja que você frequenta. Ah, tá. A igreja local e a universal. E a igreja universal. Não é... Por favor. Não é universal. A universal. Universal Assembleia dos Santos. É, exatamente. A igreja universal. E você vai dizer, por que tem que saber isso? Nós estamos falando de dons? Alguém manifesta esses dons na igreja universal? Não. Porque não dá, né? Você não pode... A igreja local... Uma é lá do censo, o outro é estrito do censo. Certo. Então, veja só. Você vai dizer, por que você está tocando nisso? Porque eu vou mostrar aqui que o foco de Deus... Jesus morreu pela sua igreja universal. Quando ele se refere aos ensinamentos e às cartas de Paulo, todas as epístolas de Paulo e de Pedro, elas são focadas. Não é para um cristão individual. Você sabia que as pessoas leem o Novo Testamento assim, tipo, não? É eu que vou fazer isso. Eu que vou receber isso. Eu vou pedir Deus. Ela é focada para a igreja local, tá? Com exceção de algumas partes do único livro, que é o livro de Efésios, que é o livro mais difícil do Novo Testamento. Ele fala logo no início da igreja universal de todo o corpo. Se bem que, no final, ele fala praticamente para a igreja local. Ele fala coisas práticas. Terra, o Senhor, isso, isso, isso e aquilo. Então, por que eu estou dizendo isso? E eu sempre tenho falado para vocês. Quem não tem uma vida, um relacionamento, numa igreja local, está em perigos com relação ao reino milenar. A igreja local é a coisa mais importante na economia de Deus, para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, que é um só. Ah, a maioria das pessoas nem crê. Ah, igreja local, isso e aquilo. Muito bem. Depois eu vou abordar aspectos. É na igreja local que a pessoa recebe a Jesus, que ela se relaciona com Deus e que o Espírito Santo se move. Se move e é onde ela aprende, onde ela cresce e tal, isso e aquilo. As pessoas não creem assim e acham que ela sozinha com Deus vai, porque na igreja local tem muita... Eu sei que tem tudo que você gostaria e que você não gostaria. Aí você vai assistir cada um e pergunta. Não, não. Alguém botou Facebook não é igreja. É. Alguém leu? Eu li. Não. Eu li. Eu li. Botou para você? Eu li. Está faltando muita lealdade das pessoas com os seus líderes. Aí eu botei assim, desculpa, mas está faltando muita lealdade dos líderes com as pessoas. É. São certas frases de efeito que falam muitas verdades. Mas eu não estou dizendo nada disso. Eu quero dizer... Agora, deixa eu abordar uma outra coisa. Se existe só o corpo de Cristo, que é a igreja local e a igreja universal, que é o somatório de todas as igrejas locais, que na verdade é uma só. Ok? Tá? Então, eu tenho que responder, eu tenho que hoje definir uma outra coisa para que eu possa falar daqui para frente que eu vou falar. As denominações que existem, tais, Batista, Metodista, Católica, não sei o que... Tem denominação. Até as igrejas não denominação. Estas coisas... Tem denominação. Tem o apoio, tem o aval de Deus. É uma coisa bíblica. Deus... É uma pergunta fácil de responder. Não. E ao mesmo tempo, eu sei que vai ser dividido. Não. Não é da vontade de Deus que há divisão na igreja. As denominações são frutos de divisões ao longo da história da igreja. Ou seja, nenhuma denominação, por melhor que exista, ela não está no contexto da economia de Deus. Ah, mas a coisa já está aí a tempo, vamos deixar como está. Ó. Eu sei que Deus abençoa pessoas em todas as denominações, porque são igrejas e tal. Mas Ele abençoa X. Porque nós achamos... Não, é só uma estrutura. Deus é um Deus de estrutura. É muito mais importante que você imagina. Se você entender, aos olhos de Deus, como Ele vê a igreja local, porque a igreja universal a gente não precisa falar, porque sabe que vai ser o somatório de toda ela. Aos olhos de Deus, eu já comentei aqui algum tempo atrás, bíblicamente falando, por exemplo, as igrejas que tinham lá, as sete igrejas da Ásia, a igreja de Corinto, a igreja de Filipe, não tinham igrejas que são dos livros da Bíblia? Quantas denominações existiam naquela época? O que a Bíblia fala? A igreja metodista de Corinto, Igreja Assembleia de Deus, que é essa? Só a igreja gentil e que é a igreja judaica. Existia a igreja dos gentis e judaicos. Certo. Eles se referiam ao local, ao lugar, ao lugar físico, para que haja uma distensão. Como era? Se alguém quisesse, então, nesse local, como é que se chamava, bíblicamente, que Paulo chama? A igreja de Cristo. Quase. Eu quero que você pegue o exemplo bíblico. e como que Paulo escrevia? Vamos lá. A igreja... A igreja de quem? A igreja... Você pode ver isso depois. Você vai ver. Pô, vai lá. Não força. Se você ficar dentro disso, eu não estou falando. Eu acho que todas as igrejas deviam se chamar Igreja Evangélica de Jesus. Não. Porque evangélica não é o termo... Não é o termo bíblico que Paulo usava. E se for evangélica, evangélica de evangélico, a igreja das boas notícias. Quais são as boas notícias? Aqui. Achei. Cada... Pera aí. Cada uma pessoa, a igreja evangélica, o quadrangular que batiza, que isso aqui são boas notícias. Ou, no mínimo, as boas notícias são que existe o... o... o reino milenar e o reino de hoje. Então, não pode. Como é que se referia, Paulo? A igreja... Local. Não. Não. A igreja de Deus... Ah, tirou a minha resposta. Pois é, você já pegou. A igreja de Deus... Em Éfeso. Que está... Em Éfeso. Aí ele escrevia uma outra. A igreja de Deus... Deus. Em Roma. Ou seja, a estrutura, aos olhos de Deus, de uma igreja, ela tem que ser não na base da denominação. Porque a denominação exalta um aspecto de uma doutrina do que ele crê. Eu creio no Espírito Santo. Na igreja do batismo do Espírito Santo. Aí eu creio... Mas não era o que não tinha quem cria em Apolo, em Paulo, em não sei quem, não sei o que. Cria um nome no ministério dele, mas não era uma denominação. Tá? Então, a igreja aos olhos de Deus, está aqui claro. Mas não teve... Ela tem que ter uma estrutura. Mas não teve divisão com isso? Não. Veja só. Isso, mas não era como uma denominação. Eram alguns irmãos que seguiam Apolo e outros. Quando Apolo chegou em Éfeso, por exemplo, e ele começou a misturar judaísmo com cristianismo, principalmente judaísmo, porque ele era um cara muito voltado à lei e ele conhecia as coisas. Então, algumas pessoas que eram... Como Pedro. Pedro era da circuncisão e Paulo não. Mas, isso não impedia dos dois fazerem parte da mesma igreja. Embora houvesse a igreja de Jerusalém, que Tiago era o líder e era tudo voltado para as coisas... voltadas para o judaísmo e para os rituais, que era para os judeus. E a igreja de Antioquia era uma igreja voltada para os gentios, ou seja, para os não judeus, que os judeus falaram que essa igreja era dos incircuncidos, ou seja, que para ser um judeu tinha que ser circuncidado na carne, tinha que cumprir a lei, tinha que vestir tal coisa, tinha que guardar a festa. A igreja dos judeus tinha, dos gentios, tinha que apenas ouvir a palavra de Deus, Jesus, e não cumprir nenhum ritual. A circuncisão era no coração. A circuncisão era no coração. Todos os rituais do Velho Testamento eram aplicados espiritualmente, de fato, na igreja de Antioquia. Então, eram as duas coisas. logicamente que a partir dali começaram-se a entrar e um grande culpado de tudo isso foi um tal de imperador Constantino que bagunçou, fez do cristianismo a religião oficial do Estado, começou a unir a política e tal, e aí vieram divisões, veio a reforma e... Ou seja, aos olhos de Deus só existe uma igreja. É a igreja, não é a igreja dos metodistas, dos metodistas, igreja do opo, planta aquela igreja do opa, isso, aquilo. Não, não, não. É a igreja de Deus, a igreja dele que se reúne num local, ou seja, acho que hoje em dia ele é o último, acho que hoje em dia ele é o último a dominar a igreja. A igreja dele não é a igreja do último. Por isso que Deus está restaurando. E a razão de dar essa visão e mostrar é que nós temos que correndo nos dedicar à igreja de Deus local. Agora, eu já comentei isso algumas vezes aqui, anos atrás. Por exemplo, as sete igrejas do Apocalipse. Quando elas receberam a carta de João do Apocalipse, ele levou a carta para uma, eles liam a carta lá e depois jogavam para outra. Épes, Luís, Mirna, Tiatira, cada uma daquelas igrejas recebiam daqueles lugares. A igreja tinha um anjo? Tinha um anjo. O anjo no grego significa um mensageiro, ou seja, uma pessoa que falava a palavra de Deus, a mensagem para aquela igreja, para aquela determinada o quê? Cidade. A cidade de Tiatira, a cidade de Pérgamo, ok? A cidade de Filadélfia. Ou seja, aos olhos de Deus, cada cidade só tem que ter o quê? Uma igreja local. isso acontece hoje? Are you sure? Are you sure? Yeah, Matthew. Vai passar uma igreja em São Paulo? Mas aí que está, tudo bem. Desde aquela época, lógico, como no Rio de Janeiro. Eu sou grande, pessoal, hoje em São Paulo. Não, não, mas é verdade, ele é paulista, está fiel. Veja só, sim e não, mas, por exemplo, São Paulo tem quantas cidades? Vamos supor que 10 mil. São Paulo é uma cidade. Hoje em dia, as grandes cidades, elas foram divididas em bairros, não é verdade? Por exemplo, eu vou falar do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, grande, tem 12 milhões. Mas, ela tem vários bairros, certo? tem um bairro chamado Leblon, outro Barra da Tijuca, Ilha do Governão, e assim por diante. Iló, e a gente só fala como. Madureira, Madureira, Ipanela, o que for. Ou seja, eu estou falando isso porque Deus vai mudar a coisa. E quem não entrar nessa visão de Deus, vai continuar fazendo o seu sacrifício abençoado X. Mas Deus quer abençoar XYZ e tudo mais. Deixa eu dar essa introdução porque, olha, as coisas têm que mudar. Se houve uma reforma com o Lutero, depois uma contra-reforma, a última reforma vai ser da estrutura da igreja, para que o vinho novo possa cair. e é muito fácil e simples ao mesmo tempo é que sim. A reforma profissional ainda não começou. Está, está. Se você entender isso aqui, Deus já está falando profeticamente. Quantas palavras proféticas eu dei aqui para vocês que do meio do povo vão surgir apóstolos, profetas que vão sair realizando sinais prodígios e maravilhas. do meio do povo. Porque, olha, o certo seriam os líderes, os pastores de cada denominação se reunirem e diante de Deus sofrerem uma reforma. Mas não, cada um quer conservar mais da sua denominação, mais os seus valores e segurar aquilo. E Deus já está assim, eu já estou meio farto disso. Então, quem quiser permanecer na sua estrutura denominacional não em papel isso tudo, não, eu estou falando espiritualmente. Vai ser ultrapassado. Então, veja só, vamos supor que na Barra da Tijuca quantas igrejas denominacionais tem lá? 20? Me sobe o farol. Não, por enquanto não, tem 20. Vamos supor que tenha 20. Tem 3 batistas, 2 pentecostais, e tal. E tem o Bola de Neve. Tem o Bola de Neve, tem o Bola de... Tem a Vitória em Cristo. Vitória em Cristo. Tem várias igrejas. Ok. Aos olhos de Deus, todas elas devem ser uma só. Certo? Mas não, cada um está na sua. E o que Deus faz ali é muito pouco. Então, eu vou falar agora a igreja de Deus que se reúne no Rio de Janeiro, no bairro, vamos colocar por bairro, porque só tem bairros lá que tem 100 igrejas. E cada uma delas, eu vou ler aqui, cada igreja local, raciocina agora. Eu vou dar a aula de hoje entrando agora no texto. Abre aí. Romanos capítulo 12. Abra Romanos 12. Quando você diz, só para de repente elucidar ali para o Mateus, quando você diz uma igreja, não seria em termos de unidade, de visão, de propósito, de ideais, de tudo. Lógico. Ele falou realmente uma igreja para atender São Paulo tinha que ser mais bacana. Lógico. Se São Paulo tem 500 igrejas, se cada uma delas cumprir a economia de Deus e a visão para aquela, ela, a outra fazendo, todas elas vão ter uma só visão, uma só economia. É igual uma célula. uma célula, o que acontece? Uma célula do corpo humano, ela, o que acontece? Ela se divide, não é isso? De forma duas. Depois dela, você vai fazer o exame. O que é o câncer? É quando ela começa a matar. Não. Quando ela não recebe o oxigênio, aí o que acontece com ela? É uma célula matadora. Ela começa a crescer, multiplicar, joga rapidamente. É uma célula deformada. É, ela é deformada, porque ela, em vez de dividir, ela vai se dividindo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a igreja de Jesus, ela está com câncer. porque ao longo do tempo ela foi se dividindo. Ela não se tornou uma só. Apesar de São Paulo ter 500 ou 2 mil igrejas, ela tem que... Porque quantos corpos de Cristo existem? Um. Você já leu? Olha só. Eu vou pegar o... Tanto do fruto como o primeiro corinthio, Paulo sempre escreve para a igreja local. Ou seja, uma igreja local em São Paulo ou no Rio ou no bairro da Barra, tal, esquece a denominação. Depois eu vou dizer para vocês, na prática, tive uma inspiração de Deus, de como fazer isso. O que tem que fazer? Meteoro caindo. Não. Tem. Veja. Isso seria... Mas Deus vai aproveitar. Deus é um Deus que reestrutura as coisas. Tem japonês aí? Não. Dele que ele puxou. Ah, tá. Eu ia falar a igreja... Olha, desde pequenininho aprendendo. Vamos lá. Romanos capítulo 12, eu vou ler versículos de 4 a 8. Eu vou falar algumas considerações. Porque, olha, eu acredito que... a coisa tem que acontecer. Vamos lá. Porque assim como num só corpo... Só existe um corpo e o cabeça é Jesus. Todo mundo sabe disso. Temos muitos membros. Não é isso? Na igreja de São Paulo tem muitos membros diferentes. Mas é um só corpo. A igreja que se reúne em São Paulo. Não é isso? Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós. Conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Deixa eu perguntar. A igreja da Barra, a igreja de São Paulo, a igreja... Todos eles, independente de ser batista, metodista, pentecostal, eles são membros do corpo de Cristo. Eles não são membros luteranos, nem membros presbiterianos. Não existe isso na Bíblia. Mas aqui Paulo está dizendo que só existe um corpo que é a igreja local de Deus naquele lugar. e ela diz que eles são membros de quem? Do corpo de Cristo. Não, não. Eu li aqui no final. Uns dos outros. Uns dos outros. Grave essa frase aqui. Espera aí. Uns tem que ser... Um membro, ele tem que estar ligado uns aos outros. Não é isso? Então, deixa eu falar uma coisa. Quem não está numa igreja local, essa pessoa nunca vai ser... interagir um com o outro, não é verdade? Porque ela está fora. Mas tem muita gente dentro da igreja local que ela apenas assiste ao culto. Ela não é membro um do outro. Embora, como disse aqui no início, cada um tem uma função. Então, ter uma função diferente não significa que eu tenho que abrir uma igreja diferente. A mesma igreja local, ela tem que ter todas as pessoas ali, cada um fazendo uma coisa diferente. Aos olhos de Deus, isso é saudável. Ótimo. Vai checando. Ok? Aí ele continua. Membros uns dos outros. tendo, Paulo bota uma vírgula, tendo, porém, diferentes dons. Isso aqui é igual, diferentes dons. Todo mundo tem os mesmos dons no corpo. Eu já falei de alguns dons. Você tem o dom da mensagem de uma palavra de sabedoria? Alguém aqui tem? Dom de curar. O dom de pregar, seja o que for. Quem fala em línguas? Opa, ó, ótimo. Mas nem todo mundo da igreja fala em línguas. Não, não me deu esse dom. Não deu? Mas você pode receber também. Fala com a minha mulher aqui, menos. Não, não vou falar em línguas. Mais um, mais um hoje. É um dom que Deus dá. Mas tem pessoas que vão receber outros, vão profetizar. Eu não quero, Paulo falou, eu não quero que todo mundo na igreja fale em línguas. Porque senão, se não, todo mundo fale em línguas. Tem que ter alguém que interprete. Ah, eu vou ser edificado. Mas se eu estiver doente, que me adianta você falar em línguas? Dividão, dividão, não de cura. Eu preciso de dom de cura. Eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Eu preciso discernir o espírito, dar uma confusão aqui e aqui. É. A minha irmã falou que ela, no trabalho dela, onde mandaram ela embora, graças a Deus, ela disse que ela tinha um dom. Graças a Deus, gostei dela. Ela tinha um dom que antes dela ir da reunião, ela ia, porque ela era do departamento pessoal, então, passava aquela mão de... É, RH passava aquele monte de gente endemoniada e aí Deus dava a revelação. Essa pessoa é por isso que faz o daquilo. Tipo, ela, meu Deus, né? tipo assim, o Espírito Santo dava as revelações. No trabalho dela. E como lá... Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Era da nossa família, né? Por que que isso não acontece dentro do corpo de Cristo? Porque os nomes dos líderes não permitem, não dão a vergonha. Exatamente. Então, vire só. Olha só. Eu vou chegar no final, eu vou mostrar que se os líderes... Deus vai... Ele não tem que cumprir... A igreja dele não tem que funcionar como ele quer, como ele planejou. Se os líderes não fizeram isso, Deus vai ter que começar a fazer o quê? Tirar a Deus. Não. Pode não necessariamente tirar. Eles podem... Alguns podem ser restaurados. Isso é que vai ser interessante. O que pode acontecer é o que já tem acontecido. As pessoas vão levando as igrejas na carne, no profissionalismo, elas já sabem pregar, fazer mensagem e tal, as pessoas ficam achando... E aonde fica Deus nisso tudo? Deus está ali que Deus não fica. Mas Deus ficou olhando e dizia, continua. Chegou a hora que Deus chegou a hora que ele vai... Exatamente. Ou, se a liderança não fizer isso, ele vai pegar por quem? Pelos mais simples do meio do povo da igreja. Eu vou criar no final algumas situações. Não sei se vai ser hoje ou na próxima. Agora o caso de Saúl. Sempre me... De Saúl. Caso de Saúl. Quem é Saúl? Irmão Saúl. É o caso de Saúl. Deus permitiu acima de tudo e Saúl o restaurou. E aí? Hoje em dia Deus pode fazer isso também se quiser. Saúl estava lá no Velho Testamento. Eu não vou embolar agora os meios de campo. Entendeu? Porque, veja, você quer ver uma coisa? Espera aí. O caso de Saúl, foi bom você tocar isso, porque como é que Deus agia no Velho Testamento? Não tinha igreja. Tinha. Israel era a igreja. É o que tipificava a igreja. Então o rei tinha o sal. Quem é que... Boa pergunta. Quem é que tinha um são e o mover de Deus? Era ou o profeta ou o líder. Eram pessoas... Vamos botar aqui o nome. Não. Individualmente. Para mim, isso quebraram. Tudo bem. Veja só. Deus escolhia individualmente uma pessoa só. Jogava nela sanção, o... Você gosta? O Saúl. O Davi. Não gosto também. Pegava Moisés. O povo inteiro não fazia nada, praticamente. Não é isso? A unção dele vinha sobre o profeta e ele falava. Ou seja, o mover de Deus no Velho Testamento era individual. No Novo Testamento... É na igreja. É o que? Me dá a palavra. É universal. Não. Coletivo. Coletivo. Rapaz, o cara chegou hoje... É coletivo. Ou seja, não adianta Deus falar com Moisés no monte e Moisés vai... Abre o mar e tal e todo mundo maravilha. Vamos lá. Na cola. Desde o Novo Testamento sempre tem que ser a igreja local coletivamente. Todo mundo da igreja local. cada um funcionando no seu dom que tem que ser o dom espiritual. Não é o talento dele. Porque aí a madeira feira vai criar confusão. Vai criar divisão. Porque se o pastor ama o cara que é primo, vizinho... É a mesma coisa. Despotismo. A gente fala despotismo. O político botou a mulher, o filho, o cunhado e tal. Na igreja? Existe despotismo na igreja? Hein? Não vou não ser a responder. Veja só. Deus quer atuar. Ele tentou fazer isso desde Israel. Escolheu o povo. Esse meu povo Israel. Pum. Israel não queria nada. Bom. Doze tribo. Vou escolher um de doze tribo. Uma tribo. Ele disse. Não. Essa tribo vai. Toda ela vai me servir. O meu poder vai cair sobre essa tribo. Peraí. Só um instantinho. Aí ele olhou naquela tribo, as famílias inteiras. Cara, ninguém queria. Só uma família. Então ele teve que pegar uma família. Desde o início Deus queria pegar Israel inteiro. Todas as tribos, todas as famílias, todo mundo. Mesma coisa na igreja. Na igreja parece que é o pastor. Ele tem. Alguém está doente e tal, isso, aquilo. Chama o pastor. Alguém morreu. Chama o pastor. Vai dar o ensino da Bíblia. Chama o pastor. Tem que. Chegou gente nova. Tem que evangelizar. Chama o pastor. Tem que fazer missão. Tem que fazer missão. O pastor. Leva o pastor. Chega alguém e tal. Vai ele fazer. Chama o pastor. É? Chama o pastor. 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 Dependendo da denominação, o pastor é o faz tudo. É isso o mover de Deus? Se é coletivo. Café da manhã da missão. Fala, fala. Não, estou falando que essa nova realidade é da igreja do Novo Testamento é por causa do derramado do Espírito Santo. Que caiu sobre quem? Sobre toda a carne. Sobre todos que estavam ali. Aham, e aí? E todos? Aí esse mover começou já com os dois de dois em dois e tal. Dois em dois? Não foi uma beleza? Foi. Não foi uma beleza? Quantas igrejas tinham naquela época? Uma. A igreja de quem estava lá em Jerusalém. Eu estou dizendo o seguinte. você tem que decidir hoje que denominação por melhor que seja ela não foi da vontade de Deus Deus não aproveita não é bom não é. Então tem que jogar fora. Como é difícil o camarada abrir mão daquilo. É muito difícil. Mas por isso que Deus isso tem a ver com o reino. só vou falando assim depois eu vou anexar no final. Porque quem não administrar bem na igreja não tiver uma função local na igreja você acha que no reino de Deus quais são as denominações que Deus vai usar no reino dele? Quanto por cento dos batistas muita gente se estivesse aqui hoje diria que era dele. Mas deixa eu te falar. por exemplo você acha que vai ser assim? 3% de batistas 10% de vetecostal a realidade hoje é que a gente só tem opção de denominação. Certo. Tem outra opção. Tem. É isso que eu quero dizer. Eu primeiro estou bancando o advogado falando do problema para a gente poder chegar a uma solução. Mas antes de chegar a solução eu estou mostrando biblicamente que quando Paulo escreveu isso ele escreveu para a igreja local. O que eu quero falar é o leite está derramado e agora? Tem como restaurar. Tipo a gente está assistindo a pessoa da igreja batista ela está feliz ela frutifica ela vive bem a família dela. Frutifica a... Ela está feliz na igreja batista e agora? Ela vai jogar fora? É isso que eu estou falando. Isso só no final você não advogou. O advogado do diabo tudo bem. Lógico. Eu fui naquela igreja batista uma vez faz tempo o pastor Zilaire falou de Jesus acho que duas vezes e dinheiro 500 vezes. Bom, isso não é. Eu entendo. Veja. Se você for na cegue de leite vai ser o contrário. Só falta dinheiro uma vez e 500 vezes Jesus. Exatamente. Gente, a gente tem que levantar o problema, certo? Eu não estou aqui fichando denominação nenhuma. Eu estou dizendo que as denominações não são a maneira de Deus administrar. cada um tem uma maneira de administrar, não tem? Não tem? Deus tem a maneira dele e se você administra como diretor da Coca-Cola seja de onde você é você tem uma maneira Deus tem a dele. Eu não posso que diga não, não é assim. A mesma coisa nós estamos administrando a igreja de Deus como se fosse uma empresa. você tem que administrar a igreja de Deus tem que ser como ele determinou o Espírito Santo. E 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 as cartas ele disse porque ele disse Deus me deu o ministério de completar a sabedoria de Deus Paulo eu recebi isso então pra isso ele escreveu as epístolas e se nós não entendemos as epístolas dentro de toda a economia de Deus e com a realidade atual nós vamos dizer não e eu sei que 90% vai dizer não não aceita não tem problema Deus vai te abençoar X é o que você está querendo falar é da manifestação da manifestação de Deus né esse vídeo vai dar polêmica eu já sei eu não quero dar polêmica eu sou da igreja da missão não não tá ferrada eu tô querendo é o seguinte a pessoa ouça isso como a gente está ouvindo nos entenda exatamente entenda tudo bem se eu estou muito ligado a minha unilação eu vou saber só do X mas se eu ampliar a minha visão vou ser abençoado ou abençoado mas eu vou mostrar os dois lados e olha eu não posso fazer tudo dentro de uma aula aqui e eu ainda vou precisar de mais algumas coisas tem para essa briga de denominação exatamente a pessoa fica brigando por uma mas 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 Deus vai chegar a um consenso mas vamos lá eu já vou fazer todos juntos eu sou amigo tendo porém diferentes dons segundo a graça Paulo está dizendo ou seja segundo o fruto que a graça nada mais é do que a vida de Deus graça não é uma doutrina e lei também não é uma doutrina não é nós que gostamos de não para eu entender eu tenho que regrificar tem que botar rega tem que dizer o que é ei graça é a vida do próprio Jesus e a vida dele são as virtudes dele dentro desse contexto que Paulo está dizendo exatamente segundo o fruto do espírito que nos foi dado eu estou lendo romanos 12 4 5 6 7 8 aí ele põe dois pontos agora veja só isso significa que hoje Deus quer operar não individualmente esquece o pastor que faz tudo o membro fica lá só olhando essa igreja é pobre ah não mas o irmão foi curado há dois anos atrás pobre mesmo que ele tenha sido curado de manhã porque o irmão foi curado há dois anos atrás a igreja que vive tipo o outro a profecia quando houve o último batismo dos filhos de santo nos anos 70 pergunta batismo dos filhos de santo quem fala em língua eu não sei roxodó 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 a maioria nem crê não batia no espírito santo interpretar a língua profetizar é eu estou vendo o urubu na cabeça da irmã estou vendo uma luz aperta o seu olho muito você já vê a luz brilhada então as pessoas querem dizer que são mas a profecia segundo a bíblia uma palavra que realmente vai edificar a igreja local e todo o corpo da cidade de São Paulo tem que ser uma vou mostrar para vocês não hoje na próxima aula que quando Paulo diz que ele estabeleceu na igreja os ministérios é para todas as igrejas locais formadas numa cidade que se transformam na igreja local de toda a cidade São Paulo do Rio Fortaleza Estados Unidos e tal que se torna a igreja universal elas tem que falar uma coisa só tudo bem vamos lá olha só ou seja segundo que luz foi dada primeiro ele diz aqui profecia tá novamente já foi falado em primeiro Coríntios 3 está lembrado ou seja dentro de uma igreja local tenha cinco pessoas quinze ou cinco mil Deus tem que derramar naquela igreja o dom de que profecia que profecia eu já disse o que que é falar no lugar de Deus porque Deus não vai aparecer ali pum não ele usa pessoas as quatro ou as cinco ou as quinze ou vinte tem que falar o que está no coração de Deus hoje Deus agia no passado de uma maneira no cem anos atrás de outra quinhentos anos de outra dois mil anos de outra e hoje parece que Deus você sabe que parece que Deus é tão boring o Bruno falou o Bruno falou pega na vassorianda pega na vassorianda rola na chile é é é é é é interpretação em língua de quem não fala em língua só falar pega na vassorianda corre para vassorianda na praia vassorianda na praia bala boa bala macia a gente tem que brincar vai relaxar mas vassorianda malafaia você crê que na igreja de Deus na igreja do local tem que vir uma palavra profética Deus está falando o Marcão falou sepa ripa na cacunda sepa ripa na galera sepa ripa na cacunda na cacunda dela o isso é coisa da igreja de mineiro de Valadares gente olha só profecia falar no lugar de Deus o que está no coração dele hoje seja esse texto eu não li ainda você já falou isso eu usei outro texto que fala isso olha a insistência de Paulo para os corintios e agora para os romanos ele disse se alguém tem o dom de profetizar como ele diz aqui seja segundo a proporção da fé aqui ele amplia mais e você está na carreira não tem que ser na fé a fé é Paulo diz que Jesus é a nossa fé fé não é uma virtude é uma pessoa você recebeu pela fé a salvação você recebeu a salvação então por quem por uma pessoa ele é fé tem de fé alguém pode ter fé então tem de Jesus a fé quando as pessoas falam não você tem que ter fé como se fosse um pensamento positivo para fazer alguma coisa não se ministério seja não se ministério dediquemos-nos ao ministério o que significa ministério toda na igreja pessoas tem ministério não é isso que Paulo está dizendo então ela tem que se dedicar ao ministério o que é ministério aqui é um serviço serviço a sua área está tomando a igreja aonde Deus Deus tem que te amar ah não é porque eu gosto de criança eu vou para o maternal vou tomar conta do they care do das crianças não necessariamente ah não eu gosto de finanças então eu vou lá vou contar oferta para o pastor vou fazer a contabilidade você é o tesoureiro no corpo de Cristo Deus pode te colocar o seu dom natural não tem a ver com o mesmo dom dentro da igreja se você tem o dom de dinheiro e tudo Deus vai te botar para servir na igreja com o que? com uma outra coisa se é o Deus que eu entendo Ele vai te botar para fazer uma outra coisa pode te botar uma outra habilidade para receber exatamente para receber ou para interceder para orar sabe por quê? porque Deus Ele é criativo Ele sempre põe ao nosso ponto de vista a pessoa errada no lugar certo nós queremos a pessoa certa no lugar certo Deus não ah é você gosta de criança e tudo vai cuidar de velho para que? para não porque se Ele já tem o dom e o talento natural é é mole é dEle Ele faz pelo talento dEle mas se Ele não tem o talento natural Ele vai cuidar de velho Deus vai dar o amor vai dar a paz mas Deus também não vai botar para você para estar servindo Ele excertou lógico porque Ele excertou em vós tanto querer como realizar Ele vai botar aqui vai ser uma coisa nova Ele vai dizer uau muito bom tem um amigo meu que é evangélico que ele fala demorou muito para ele ter o dom de falar tem muita gente que força barco na verdade não tem exatamente eu já falei é verdade aí falou que Deus abençoe Deus se dão para ele quando ele estava no banheiro escovando bem de manhã para entrar lá e começou a falar em língua escovando bem? esse é o Deus que eu conheço quando a hora que você é menos eu espero exatamente quando você é menos espera isso Carol você não gosta de falar tem isso vai ser preletora melhor do que Joyce Maia acabou aí recebe aí gostei recebe recebe então vem falar aqui agora não, não, não mas Deus faz assim porque se é pela sua capacidade se você já tem naturalidade para falar eu fugi do microfone fugir do microfone prega igual gente grande eu fico você fora vai falar mais é expressão você está entendendo? aí eu quero vou isso aqui eu não quero e eu vou ficar caladinha vou ser uma intercessora meditando no espírito vamos lá continuando servir ministério dediquemo-nos ao ministério você tem que fazer isso com uma dedicação como se fosse a última coisa melhor do que o seu trabalho o que for é isso que Deus quer na igreja vamos lá as pessoas esperam que o pastor a chame que o pastor ordene que o pastor precisa disso não a pessoa pode sentir o desejo de servir pode chegar na pastora e falar olha eu tenho vontade de fazer isso na igreja não, eu tenho vontade a maneira de falar é que às vezes me impede eu vou falar a prática no fim de como fazer isso ela não tem que chegar a pastora sentir vontade que acha me dar uma chance não, eu disse pastor eu estava orando Deus colocou isso no meu coração no meu chamado eu vou tomar conta dos velhos e reúne todos os velhos da igreja seja lá o ministério dela e eu quero uma terça-feira isso e aquilo o senhor por favor pode comunicar na igreja porque se ele disser não irmã vamos lá não precisa Deus já falou comigo o Espírito Santo não fala no corpo é quando o pastor diz que vai orar é porque ele já negou ele já negou mas ele quer ser bem com o corpo exatamente por isso que Deus disse Deus, você não pode é a mesma coisa que o Pedro vai lá e prega na casa de Cornélio não, não vou não vou vai, não vou isso aqui quando ele chegou lá ele ficou enrolando falando mal do judeu Deus falou não vai nunca sabe o que ele fez toda a família de Cornélio eles aceitaram já foram batizados e profetizaram interrompeu a mensagem de Pedro e disse ah, o que eu vou fazer os diátricos falavam se tem que batizar ele não vai não vou batizar eu não quero nem tocar neles a saudação dele quando chegou lá lembra qual foi nem eu li o diátricos Pedro chegou lá ele chegou lá boa noite boa noite boa noite irmão sabem de uma coisa eu sou um judeu discípulo de Edus e vocês são romanos gentios eu tenho que dizer uma coisa não que eu te fico pela casa é indigno da minha parte estar aqui com vocês essa é a tradução porque eu sou um judeu e vocês são um gentil judeu é indigno mas se fosse eu eu falei é indigno então faz daqui fora mas eles eram mais convertidos que quem eu disse oh Deus não é certa vem ouvir-me dizer que você é o sério é mas Deus não faz acepção de pessoas então eu estou aqui ponto aí ele fala assim o que vocês querem que eu faça vem cá se o cara é um apóstolo perguntar o que ele quer ele já sabia se fosse para um grupo de judeus ele já ia logo fazer ele não sabe o que tem que fazer então ele começou ah tá bom você sabe que Jesus Cristo é o filho a mensagem dele é uma enrolação no meio ele foi jogando lá algumas coisas Deus falou assim sabe de uma coisa ele nunca vai fazer uma fila nunca vai falar vai dizer isso e aquilo Deus ultrapassou batizou e te profetizava e tal tempo te põe mal nem só é isso que vai acontecer deixa eu continuar se ministério dedique-se ao ministério o que ensina esmere-se a palavra esmerar significa fazer com perfeição plena esmere-se no fazê-lo você sabe de uma coisa como seria bom se a igreja estivesse a igreja local 20, 100, 30 o líder da igreja a palavra líder da igreja é três vítores ou bicho você é um bicho é um líder ele tem que ser uma pessoa que olha na igreja fica aberto as pessoas ó Deus me deu o dono de profetizar então cara fica aqui você você gosta olha pastor eu nunca me dediquei isso mas eu estou me dedicando a palavra Deus está me dando ah é ensinar aí eu tenho um dom de oração não sei o que ou como nós já lemos um ministro um serviço tal tal normalmente o cara olha e diz não para serviço vai limpar o banheiro toma conta Deus velho deixa ela minha irmã vai e põe as mãos e fala senhor faça com que essa pessoa se dedique a isso a igreja abençoa na igreja porque se a gente começar a ver esses ministérios é por isso que Deus às vezes não manda as pessoas dentro da igreja você sabe que na igreja não existe um apego na igreja primitiva a população de Jerusalém era 200 mil pessoas a igreja tinha 100 mil metade eles não tinham rádio internet facebook twitter porque era nenhuma o resto era ateu o resto era os outros 100 mil era ateu era ateu mas olha e a medida que ia passando sabe o que diz que pelo estilo de igreja e de vida que eles tinham diz lá no final do texto em atos 4 4 isso enquanto eles viviam ali manifestando os dons cada um a frase diz lá enquanto isso acrescentava-lhes o senhor dia a dia os que iam sendo salvos o cara era empurrado na igreja por causa do estilo de vida e manifestação dos dois negros Deus não ia empurrar alguém lá dentro se fosse uma bagunça uma baré ou eles estavam profetizando não limpavam uma dor ou fazia isso o outro dava dinheiro para os pobres lá porque é um dom Deus falou que beleza esse lugar profetizo no meu nome beleza olha serviço isso e aquilo que lugar bom aí ele olhava aqueles malucos lá de Jerusalém estupradores como aquele aranjo e falei já sei o anjo pegava o cara quando ele vinha estava dentro lá da comunidade e ele falava onde Jesus viu aquilo hoje em dia nós usamos marketing eu não quero dizer que Deus não pode usar isso pode primeiro coloca a sua vida pessoal comece o seu ministério hoje eu quero começar hoje eu vou buscar o fruto dos filhos na minha vida eu preciso do amor de Deus da paz de Deus da alegria de Deus do domínio próprio busque uma semana duas chame as pessoas da sua igreja acabou ninguém daqui pra frente ninguém ora nem cura vamos pedir os filhos e Deus vai derramar aí depois você começa a pedir os dons a cobertura dos dons vai começar a tua pastor tem que ser o primeiro porque se ele não entrar nessa ele vai botar outro foi isso que aconteceu com Ananias e Safira todo mundo estava no mesmo espírito e os dois irmãozinhos quebraram o espírito e Deus teve que matar hoje Deus tem muita gente morta da igreja não fisicamente porque o pastor faz o casamento você sabe de uma coisa por que que só o pastor tem que fazer o casamento você não abençoa uma pessoa meu irmão a ser abençoado por que que tem que ser o pastor por que que tem que só o pastor é que tem que fazer o sepultamento não especifica exatamente você é membro do corpo você tem a bênção de Deus você pode fazer deixa eu falar foi isso que a igreja primitiva entrou nessa mente dizendo ah as viúvas estão sem comida vamos tomar conta das viúvas aí uma certa altura vamos parar tem que haver um critério você não acha tem que haver um critério porque senão é perigoso mas sabe por que que é perigoso porque a gente não busca o fruto se eu busco o fruto eu tenho o amor de Deus eu tenho o discernimento é perigoso é perigoso mas é isso que eu digo tudo que não é pelo espírito é perigoso por isso então é perigoso a liderança e a participação os membros da igreja não tem participação nenhuma nenhuma quase nenhuma você sabe você falou só nos diz pastor Bob Coy eu assisti ele disse que menos um pouco menos de 25% da igreja americana recebe os bíblos e os outros 75% você diz como e dão e dão porque desconta imposto de renda porque é um business porque se não descontasse você pensa que estavam com programas de televisão gastando rio de dia coisa nenhuma mas dá tem que ter o amor de Deus pra você dar e Deus deu o coração lógico aí então Deus disse ah no tribunal de Cristo vai dizer ô pastor ô Jesus eu dei muito Deus deu isso você deu tudo por interesse você deu pra você mesmo você deu pra entendeu porque Deus vai julgar a intenção do nosso coração eu tenho que falar isso não é pra julgar ninguém eu não quero nem um dízimo de ninguém e Deus diz depois eu vou jogar tudo isso na prática deixa eu dar um pouquinho mais o que ensina ah se tivesse gente pra ensinar na igreja olha como eu gostaria eu tinha eu era o tipo pastor faz tudo eu dava seis milhões lá no Brasil por semana eu tinha que batizar eu tinha que fazer isso não deixava ninguém só deixava a irmã Isia tomar conta que já morreu coitado de tanto gente o povo tem ministério e eu não tenho que ter medo não é o pastor que ora é o pastor que abençou o dízimo é o pastor que recebe as ofertas é é o que ensina faça com perfeição o que exorta não o que exortar é edificar animar uma pessoa pelo Espírito de Deus isso tem que ser um dom pelo Espírito de Deus não é como a pessoa chegou triste na igreja e faz isso aqui é encorajar é encorajar animar uma pessoa a irmã vai melhorar tudo vai dar certo de pé assim é tucano a gente fala isso da boca pra bora tem que ser como um dom de Deus uma pessoa tá triste olha tem pessoas tem pessoas que arrasam quando vê outra pessoa não pega ela meu pai ele tem as credições pode abraçar então meu Deus do céu eu ia botar ele pra dar saudação na igreja eu ia botar daqui a pouco ele vai querer ninguém quer quem tem medo de perder o seu lugar de liderança na igreja já perdeu há muito tempo quem é perdido tem que ter medo de perder o jeito não tem você tá entendendo o outro tem o Dário bota aí olha gente é tão simples mas fica difícil o que exorta o que anima faça com dedicação o que contribui ou seja quem reparte com outras pessoas é isso aqui que diz a palavra o que tem faça isso com generosidade não é só contribuir com dinheiro fazia com generosidade quem tinha três casas ela vendia ela vendia dava o dinheiro pra outra fazia ela não era pastor quando ele vinha o que o cara fez dá comida dá o seu tempo olha eu quero ajudar alguém com alguma coisa hoje em dia as pessoas na igreja às vezes não estão nem aí acha que isso na ministério do lado passa necessidade a igreja normalmente agora tu imagina se na igreja local tem alguém que ensina alguém que exorta que faz isso sabe o que vai acontecer cara Deus quando Deus vai dizer hoje eu vou levar três pessoas quando ele pisar na igreja Jesus já vai entrar nele não se fazia pelo a salvação pra Jesus Cristo quando ele foi buscar os discípulos a porta ele não chegou assim ô Mateus que era coletor né aí meu filho olha compadre tá roubando muito aí ele disse não ele disse alô segue-me ele não perguntou você quer me eu sou o filho não ele disse segue salvação era uma ordem a salvação Deus nos escolheu antes da fundação do mundo então quem ele escolheu quando ele lhe dá ordem tem que vir Jesus estava buscando sempre os piores esse tipo de pessoa sim porque é verdade o cobrador naquela época era uma péssima reputação péssima reputação e o pescador também o pescador pescando ele pode ele não falou eu sou o filho de Deus cheguei ele disse não pode largar eles me segue vem logo eu vou fazer vocês pescadores de homens peraí peraí não sei se eu quero era ordem sabe por quê? porque Jesus era cheio do Espírito Santo a igreja hoje aceita Jesus por favor e os caras chegam até a apelar você pode sair daqui da igreja ninguém veio à frente o cara começa a pressão começa a pressão toca a música a música não adiantou e tal e olha você pode sair da igreja você sabe que nossa cidade é cheia de assaltos você pode ver pode bater alguém entra no assalto você pode morrer o carinha diz então pra garantir lá vou eu isso é salvação e assim enquanto eles viviam cada um na sua manifestação mesmo com os outros o Senhor acrescentava quando Pedro entendeu isso vejo o sermão de Pedro no dia de Pentecostes depois do dia de Pentecostes quero o sermão mas já estava mais tranquilo ele disse ah Jesus aquele que crucificaste ele era o filho de Deus vocês mataram a pessoa errada escolheram o Barrabás e mataram o filho de Deus de repente levanta o maluco lá e fala duro o que eu faço o que eu faço eu quero esse Deus nós pregamos a mensagem as pessoas que entram na igreja elas tem que dizer meu Deus me diga o que eu for fazer ele disse arrepende-os seja cheio do Espírito Santo seja batizado no Senhor e tal três mil vieram calma um sermão daquele três mil logo depois lá vem ele de novo cinco mil vieram por quê? porque quem acrescentava quem salva é o Senhor o que contribui com dedicação faça isso com generosidade a palavra é liberalidade o que preside com diligência o que significa a palavra presidir tem que ser um dom de Deus não é isso eu sei presidir presidir aqui é quem tem uma posição de autoridade na igreja não é só a posição do pastor qualquer posição eu sou autoridade eu sou responsável aqui pra limpeza dos banheiros faça isso com o que? com diligência ou seja com a palavra diligência significa uma ardente dedicação ardente puxa eu tô duro pra fazer isso se não você vai fazer como eu estou aqui queria estar lá ouvindo fazendo isso aqui não Deus tem que colocar cada um no lugar quem exerce misericórdia ou seja a palavra misericórdia significa você ter compaixão pela desgraça de uma outra pessoa pelo menos existe né não é você está pagando é por isso você acha que Deus pode fazer alguma coisa num lugar assim a gente está em pecado faz como? a desgraça de uma pessoa deixa ser feliz é é na igreja por isso Paulo diz quem tem compaixão desgraça de uma pessoa faça isso com alegria alegria vou resumir antes de você começar o seu ministério se você está dentro de uma igreja e tal e não faz nada disso é como se você estivesse do lado de fora você tem que exercer isso volta para a igreja busca diante de Deus o fruto do Espírito uma igreja com 500 membros mil membros pode ter 50 mil membros se ela tiver é isso o segredo está aqui na na olha só eu já li o o texto anterior de como é que se diz aqui primeiro Coríntios 12 Deus estabeleceu o 28 a 31 a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente a posta a igreja sempre começa com a posta é alguém que vai edificar a igreja alguém tem que começar Deus estabeleceu aquela pessoa ali primeiro como apóstolo segundo lugar profetas toda igreja tem que ter o líder o apóstolo uma pessoa que foi enviada para começar a igreja junto dele em segundo lugar porque Paulo diz primeiro tem que ser o apóstolo em segundo lugar tem que ser um profeta tem igreja que não tem nenhum dos dois não tem nenhum dos dois tem uma boa estrutura o cara foi um bom administrador dirigiu uma empresa então ele acha que vai mas a igreja não é assim é alguém que deu o chamado eu vou abrir uma igreja aqui aí você diz então que de repente é isso que no caso que as denuniações infringiram a forma de Deus administrar porque as denuniações mais tradicionais e conservadoras não tem ninguém profevisando não tem ninguém falando não tem não tem por isso que Deus sabe por que? porque Deus disse eu não posso fazer uma coisa dela não proíbe mulher mulher não pode ser levantada e isso eu estou falando isso porque isso tudo tem a ver com o reino quem no reino de Deus quando Jesus voltar nós não vamos reinar sobre várias cidades 5, 10, 15 quem não aprendeu a ser mesmo um dos outros na igreja fazendo um serviço isso, isso, aquilo quando é que vai chegar no reino? não, é que no reino Jesus está aqui agora eu vou não é assim você tem que provar na igreja mas diz aquele versículo também que ele não se ele não dá foi Jesus que disse que acho que Mateus e Marcos que se ele não dá pouco e com pouco a gente valoriza exatamente no muito exatamente aí o muito vai nos dar exatamente hoje se ele dá pouquinho você não faz nada e fica tem tanta coisa exatamente o pouco é que na igreja faz alguma coisa gente faz se a pastora o que eu posso fazer o pastor ok o chora irmã aí por isso que o líder ou o apóstolo precisa ter um profeta uma pessoa que olha Deus você quer ver uma coisa me dá uma bíblia aí a igreja é primitiva abre aí pra mim o que? como era na igreja de Antioquia onde o que é? primeiro Coríntios capítulo não desculpa Atos que diz lá Atos capítulo 13 se não me engano diz assim havia na igreja de Antioquia profetas e mestres não é isso? aqui ó cara agora eu tô igual pastão Miguel caraca hein boa família aí são internautas e havia na igreja de Antioquia profetas e mestres aqui diz profetas e doutores que tradução é essa? é a tradução que baixa na internet não é a da sociedade mas tudo bem baixa na internet Barnabé chamado Simão Simiel Níger nessa igreja tinha profetas é a coisa mais importante que por acaso ele era um afrodescendente hoje em muita igreja em muita denunciação não pode botar um afrodescendente né e Lúcio Sirineu de Sirene que era outro também como diz aquela moça da Bela sabe o que é isso? sacou não pode falar tinha Manaém tinha dois negros dois afrodescendentes um judeu e um gentil como profeta naquela igreja tá bom né Paulo só Deus e eles serviram ao Senhor e disseram estavam orando ao Senhor Deus já tinha chamado Paulo que saiu de Barnabé mas eles não falaram com ninguém aí eles ficavam jejuando orando diante do Senhor de repente o Espírito Santo usou o profeta e falou assim eu sei não apartado separai-me Barnabé e Assau para a obra que eu já os tenho chamado eu já tinha falado com ele aperta aqui para clarear é aperta embaixo e assim foram enviados desceram foram para tal lugar tal isso aquilo anunciaram a palavra eu me lembro do texto olha só eles imporam as mãos toda a igreja tem que ter o líder mesmo que ele não profetize mesmo que ele não faz mas se ele foi o líder que começou ele tem que ter uma pessoa o profeta de Deus por quê? porque ele não pode fazer o que você acha? bom eu acho que fulano ele pode não mas ele ele é afrodescendente não então não pode ele é rico não ele não é a gente fica na politicagem e nos interesses humanos e tal e botamos na igreja não pode ser assim a igreja de Deus aqueles profetas eram dois afrodescendentes um judeu e um gentil mas eles falaram ei quem é Saulo? quem é Barnabé? ah Deus está chamando confirmando a obra ah é Deus já falou com a gente lá foram eles aí eles foram andando eles foram saindo encontraram olha só a mando de uma de uma igreja local de Antioquia manda eles e eles foram chegaram lá encontraram o mágico não é? o tal do Elimas um macundeiro daqueles que fazia a margem enganava todo mundo e estava Paulo e Silas lá de repente Paulo encontra ele e fala assim não não ele falou você está enganando expulsou o demônio do cara e tal aí tinha o proconso lá o líder romano viu aquilo tudo Sérgio Paulo procurava o proconso e no final quando ele expulsou o demônio e proibiu o Elimas o mágico de fazer isso o que diz lá no finalzinho do reciclo o proconso Sérgio Paulo falou assim a doutrina de Deus maravilhado creu creu maravilhado com a doutrina do Senhor com a doutrina do Senhor peraí peraí o cara está no meio da rua vem o mágico enganando e ele expulsa e imagina só Paulo fazendo isso e o Sérgio Marcos o proconso que era o Sérgio Paulo Sérgio Paulo vou fazer Sérgio Marcos Sérgio Paulo aí ele veio aqui já ouvi esse cara falar eu expulsou o demônio do cara lá proibindo isso aqui o proconso o mundo olha só ele creu e disse deve ter falado com ele depois você faz isso o que é não o nome de Deus não sou o servo do Deus eu creio na doutrina não de Paulo mas de quem? do Senhor hoje as pessoas dizem vem aqui na nossa igreja temos a doutrina certa temos isso aqui tem tudo certo mas só que não há fruto não acontece fica lá todo mundo olhando só aplaudindo o líder ou babando mas todo sabe uma coisa todo mundo tem que fazer alguma coisa olha hoje se eu fosse começar uma igreja como eu já tive escola de tal de homem isso 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 aquilo eu diria eu fazia enterro dirigia o catecismo eu tinha mais de 80 anos uma catecismo dirigia isso eu preparava a aula disso fazia a reunião dos diáconos de homem pra dar força no diáconos pra dizer que ele tinha que fazer isso e fazia tudo hoje sabe o que eu ia fazer? eu ia procurar quem tivesse um dom de profetizar um dom disso serviço disso e eu ia chamar essa turma de levantar Deus tem chamado alguém aqui pra fazer alguma coisa Deus me chamou pra tomar dom eu imponho minhas mãos você quer ser um evangelista quer pregar o evangelista eu me lembro de uma vez precisa ter coragem pra fazer isso uma igreja enorme pastor Juan Carlos Ortiz dos anos 70 era um grande amigo meu eu dormi na casa dele várias vezes e ele foi convidado pra uma grande igreja americana gente ele pregava uma mensagem pra edificação pra igreja então ele ele chegou diante do e o pastor e o pastor da igreja hoje ele não é o pastor do Cristo é verdade dos hispanos então ele chegou porque o pastor que tinha convidado ele era muito evangelista almas pra Jesus como tem igrejas que enchem e o cara é evangelista então é o dom olha o que que ele fez ele contou isso pra ele falei ah não acredito só um latino pra fazer isso aí ele chamou quem aqui nunca aceitou Jesus como Senhor como Salvador e tal isso aqui levanta a mão cara metade da igreja porque a igreja era evangelista ele falou muito bem agora vocês que levantaram a mão podem sair vão no prédio anexo o pastor que é o evangelista da igreja vai pregar sobre Jesus pra vocês porque eu vou pregar aqui sobre outra coisa aí ele pegou pregava sobre as coisas ele mandou sair todo mundo porque é isso que acontece hoje em dia você vai na igreja e o pastor é evangelista a igreja dele cresce maravilha aí ele chega prega mensagem você já está lá 10 anos 5 anos sempre oba hoje em dia deu ser salvo de novo porque só vai ser isso aí o cara prega 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 no final faz a feira se o cara é evangelista prega para os evangelistas aonde está o mestre para edificar quem já está na igreja anos e anos aonde está as pessoas que precisam da misericórdia ou de uma palavra chega as pessoas na igreja cheia de problemas precisando de uma palavra de conforto aí ela só ouve o pastor alegre porque ele ganhou isso o outro ganhou aquilo fez isso pediu dinheiro e ela disse não tem que ter esse ministério senão ela nunca mais vai aparecer lá aí você pega o boletim aí está o telefone e tal se você quer isso que é de você liga com o número tal se você quer aconselhamento ou pastoral se quer na aula dos motoqueiros sem capacete nessa aula quanto mais você tiver esses ministérios manda uma pessoa buscar bom caramba já passou a hora já passou a hora já passou a hora são lindas do meu pai não não deixa eu só falar uma coisa aqui deixa eu ver aqui ainda tinha outro texto não não tem não eu escrevi uma coisa aqui eu vou terminar com isso aqui e eu vou dizer que há mais hoje em dia todo mundo está falando sobre a unidade da igreja não é isso eu gosto da unidade da igreja e a gente já fala isso há anos mas onde está a unidade da igreja a chave o segredo da unidade veja não não tem nada a ver com as doutrinas junta o que você pensa pelo contrário só divide então qual é a chave da unidade qual é o segredo da igreja de Jesus Cristo muito simples cada um a começar do pastor do diálogo das poças até o membro mais novo todos os membros daquela igreja local receber buscar o fruto do espírito na vida pessoal dela e depois expressar começar a expressar esse fruto esquece o dom amor alegria paz paciência bondade matidão retidão domínio começa a expressar isso o Senhor vai dizer um mês dois meses depois disso diz Senhor agora eu vou procurar os melhores dones eu quero a manifestação dos dones ah Jesus eu queria ter uma uma mensagem com a sabedoria da economia de Deus eu quero o dom da fé eu quero o dom de operar milagres porque está cheio de pessoas doentes aqui na igreja dom de maravilhas dom de línguas dom de profetizar manifestar isso e isso e aquilo isso acontecendo toda a igreja sendo cheia do fruto e recebendo um, dois, três, quatro dons ou isso ou um recebe dois outro três outro um quando começar a ver isso aquela igreja local pode ter cinco dez ou cem não vai haver mais divisão porque ela vai ter o domínio próprio ela vai dizer não cada um o pastor vai dizer ah bom já tem alguém para fazer batismo outro para fazer casamento eu vou preparar para lá eu vou no ensino vai haver cura vai haver saúde vai haver vida vai haver poder naquela igreja as pessoas que chegarem automaticamente já receberão do senhor estas coisas e vai acontecer a última coisa melhor de tudo Jesus Cristo será honrado e respeitado hoje em dia a mídia gosta da igreja dos irmãos de Jesus como se não tivesse nada não é judeu todo mundo parece que Jesus é um zé ninguém mas quando a igreja do senhor começar a manifestar os frutos dos dois vão aparecer Sérgio Paulo os proconso vão dizer eu creio na doutrina não de Paulo não de Barnabé eu creio na doutrina desse mundo vão respeitar hoje Jesus está sendo desrespeitado porque nós não estamos sendo membros uns dos outros com o fruto com a palavra e com tudo mais na próxima semana eu vou continuar vou falar mais algumas coisas e finalmente vamos chegar ao nosso ponto de ser arrebatado como aquele que a pessoa vai ser arrebatado que o Espírito Santo fale pastor Miguel fez uma coisa passe uma semana glorificada só agradecendo a Deus não peça nada agora você vai passar duas semanas só pedindo a Deus o fruto do Espírito um, dois ou três boa mão de Deus alegria de Deus já me falou hoje do pastor que tem tem certas pessoas que tem alegria de Deus de verdade como esse pastor que você falou não é um dom natural e como isso contamina a pessoa você imagina se ele tendo a alegria de Deus e o amor de Deus ele vai abençoar e ele nem é pastor na verdade ele é um líder é isso que Deus vai fazer ele nem é pastor da igreja ele nem é pastor da igreja mas aí vai chegar onde eu quero e ele falou isso na mensagem meus pastores estão aqui eu não sou pastor eu não sou pastor eu tinha mais quantos pessoas eu nunca vi gente pra caralho eu contava que são seis mil pessoas ou seja Deus está pegando os que não são nada é isso que eu quero dizer primeiro o meu foco é na igreja local aqui tem vinte igrejas na barra em Terezópolis ou em São Paulo começa na primeira Deus vai fazer maravilha todo mundo manifestando o seu dom daqui a pouco o pastor vai dizer irmãos hoje nós vamos na igreja no outro lugar do pastor e tal nós vamos lá só pra abençoar dê o seu dízimo a sua oferta lá dê o seu dízimo a sua oferta lá e vai naquela igreja mais pobre vai lá se não dá todo mundo você vai nessa e vai na outra você acha que o Espírito você não gostaria de fazer isso? sabe o que vai acontecer? você vai lá você vai ajudar o irmão não vai falar em doutrina você vai levar a vida de Deus tem alguém tem uma irmã pode orar? pode vai dizer que não aí ela ora que não é o pastor se o pastor orar se ele já faz tudo ela vai piorar mas ela tem uma irmã irmãzinha tá ali fora o milagre vai acontecer peraí você acha que Deus não vai responder? saiu da igreja foi todo mundo lá não tem culto aqui hoje aí vai vai nisso aqui eu vou daqui a duas segundas eu só vou criar situações pra mostrar que Deus vai abençoar mais no domingo seguinte que você voltava pela igreja vai o trito de pessoas novas que Deus vai mandar e outras pessoas vão ficar maravilhosas mas não não vai quem não der o dízimo a mão de sua quem não der o dízimo aqui vai o recado então peça os frutos do espelho e os dons você vai ficar mal tem um líder que falou que quem foi o consagrado era pastor na igreja dele e que sair da igreja dele perde automaticamente o título como diz o americano? não tem nem comentário não tem comentário nem voou ou seja fala que temor de Deus tem você dez membros você pode fazer um milagre obrigado pela indireta não, não tem você cem você pode ter com dez membros gente finíssima de primeira que funciona que é verdade você tem mais do que quem tem dez mil e é um Deus me acuda na igreja é política gente eu quero dez pessoas que interagem cada um com o dom que Deus deu que tem uma amor cgens e daqui a pouco Deus vai nos ensinando vai colocando mais vai mais vai mais vai mais daqui a pouco Deus vai te botar novamente numa igreja de 20 mil porque aí você com dez eu te digo você é o homem dessa geração pela sua idade pela sua abertura para estar no dia Pelo tempo Pelo desprendimento Eu estava vendo o site Desculpa eu estar falando isso Eu vi o site e falei Poxa, o cara deixou Isso é Deus Não importa o que é Deus Então você é um homem Que é aberto a isso Cuide bem Seja fiel no pouco com 10 Deus vai te colocar no muito E você pode ser um homem Que Deus precisa levantar Uma pessoa para poder falar isso Mas falar pelo Espírito Eu só estou ensinando Mas alguém tem que ser movido por Deus E as pessoas dizem Eu conheci a história do outro cara E ele agora está com isso, aquilo E vem isso, aquilo e tal Isso, aquilo tal, tal, tal Você vai levantar e vai dizer Gente, se você é pentecostal metodista Na sua ficha No seu nome, continua Mas você tem coragem de se levantar Agora diante de Deus E dizer Eu faço parte Da igreja de Deus Da Barra da Tijuca E O outro pastor O outro líder Porque o que Deus quer É uma igreja só E Se você quer estar aqui Ou estar na outra igreja Daqui a pouco Vai haver uma interação De palavras e ministério Então imagina um dia Que todas as igrejas da Barra Ou de São Paulo Ou de um bairro Tiverem todo mundo Falando a mesma coisa Todo mundo O cara pode ir aqui Nessa igreja No domingo Pode ir lá na outra Ele vai ouvir a mesma palavra O mesmo Espírito Vai ser abençoado E Deus vai derramar De sinais Prodígios E maravilhas Para todos os mesmos E o líder O bispo pastor Vai ficar administrando Ou glória Mais uma irmã Que efetua milagres E maravilhas Ninguém vai ficar Bajulando ela E ela não vai sair Para criar o ministério Aí vai dizer Oh minha irmã Vai Vai que tem uma igreja Lá no morro E ela vai lá Abençoa Essa é a igreja de Deus Que se reúne No bar e na cidade E tal Mas a gente fica Atacando um Ataca o outro O outro ataca uma Outra me ataca Me ataca Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Vamos orar? Vamos terminar? Peça o fruto do Espírito E deixe o resto Não queira me ataca Deixa o Espírito só Quando você vê Vamos lá Jesus Graças te dando Amém Por esse tempo Que gastamos aqui Pela tua palavra Senhor Jesus Obrigada Pela revelação Que o Senhor vai dar A cada um de nós Pelo entendimento Verdadeiro Amém Não por politicagem Não por proselitismo Não por nada Porque o que nós queremos É fazer parte da igreja Que o Senhor quer Para essa última geração Amém Uma igreja sem mancha Sem mácula Sem ruga Ou seja Não é uma igreja velha Que faz as mesmas coisas Nós queremos uma igreja renovada Amém Onde o teu corpo funciona realmente Sem controle Mas debaixo do cabeça Porque quem controla É o cabeça Porque você flui Amém Onde as pessoas vão Efetuar milagres Humana gilhas E ninguém vai ficar Aplaudindo Mas vão te glorificar Por isso O pastor não vai ter medo Pelo contrário Ele vai estimular Que todo mundo Faça Queremos abençoar O Mateus Que chegou aqui Nessa noite Mateus A igreja de Jesus Abençoa A tua vida Amém 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 As suas lutas Se você é humano Igual a gente Nós temos lutas Deus vai tomar conta Das suas lutas Amém Das suas dificuldades Amém Eu até digo Das suas confusões Eu não te conheço Amém 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 Deus vai te dar ministério Meu amado Amém Em pouco tempo Você disse que quer ser cheio do Espírito Santo Vamos aguardar A tarde de hoje O Espírito Santo vai inundar a tua vida Amém Ele vai mudar as tuas prioridades Amém Isso porque o Espírito Santo É que está dizendo pra você Não tem voz aqui pra dizer Então ele usa aqui Esse canal aqui Muito faz Amém Mas o Senhor É um Deus Que habita aqui E a igreja do Senhor Está declarando isso Pra você E pra tua grava O teu passado Já está no mar do esquecimento Sabia Aleluia Eu não quero saber Nem sei O que você fez No seu passado Mas o Senhor está dizendo Uma nova vida pra você A partir do Amém Receba no seu coração No seu Espírito Sim E se há alguma doença Alguma enfermidade O Senhor já vai te curar Ele quer Ele quer começar do zero Amém Amém A mesma coisa eu digo pra pessoas Que estão nos ouvindo Na internet Amém Deus vai começar A ministérios autênticos E verdadeiros Amém Interagindo Comece a fazer isso Na igreja em que você está Amém Com poucas pessoas Daqui a pouco Isso vai crescer Na igreja O pastor vai sentir uma diferença E ele vai dizer Uau, o que está acontecendo? E o Espírito Santo Vai se glorificar Ninguém Não é nome Não é título É o mover do Espírito Santo É o mover glorioso Sim, meu Deus Louvado seja Jesus Sim, pela vida De cada um Que está me ouvindo Aqui E que o Senhor Abençoe A tua casa A tua família Seu dinheiro Que na verdade é dele Tudo é dele E o Senhor vai derramar Há promessas do Senhor De derramar abundância de vida Sobre nós Sobre nós e sobre a nossa casa Sobre os nossos filhos Eu quero abençoar todas as crianças Sim Filhos do pastor Miguel Os filhos dos meus filhos Que são meus netos Outras crianças que estão envolvidas O filho do Rodolfo Do pastor Nuno Enfim Cada criança Cada filho que você tem Amém É uma escola de crime Eu digo De colocar coisa Na mente das crianças É verdade Que não tem nada a ver Com o reino de Deus Mas Os nossos filhos São cercados Pelo fogo Dos espíritos Aleluia Para que eles sejam cheios Que eles cresçam Não com as coisas Que nós aprendemos Deturpá-los Mas já sejam cheios Do Espírito Profetizando desde pequeno Em nome de Jesus Cristo Eu creio que há um novo mover de Deus De profecia Carol Seja cheia do Espírito Santo Tenha palavras de profecia Através da tua vida Você tem um corpo que está Eu estou orando por você Para que você possa expressar Você que era tão tímida O Senhor vai colocar Diante de situações E a sua palavra Vai ser palavra de Deus Amém Palavra de Deus Para abençoar líderes Amém Como fez com Jeremias Ah, eu sou uma criança Não, vá Fala aos líderes de Israel Deus vai te dar isso Como ministério Amém Amém E o nosso Deus Vai fazer muito mais Amém A Ele Somente a Ele Orva, glória e majestade Amém Que Deus Guarde A tua mente O teu coração O teu espírito A tua alma E o teu corpo Sim Tenha saúde Eu prefiro crer na saúde Do que na cura Em nome de Jesus Diga amém 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 Eu recebo Eu recebo Amém Eu posso ter um minuto Para dar um rápido Pode dar um rápido Minuto de estermão Pode ser coisa boa Para vocês Não, não é bobo Nada aqui é bobo Meu irmão Pode falar Desde ontem à noite Fazia muito tempo Não doer meus dentes Sempre escovei bem nos dentes Sempre cuidaria dos meus dentes Muito tempo Não sentia doer os dentes Mas ontem à noite Começou a doer Mas eu adoro Até a água corresta Eu imagino Eu sei o que é isso Eu senti o coração batendo Dilatando Lacejando Lacejando Aí foi Vou trabalhar Com certeza Vou trabalhar hoje Aquela beleza Eu dou estimate Trabalho Sou vendedor de uma Brick Paper Company Tem que sorrir Tem que dar o estimate Acima do preço Desculpa Vamos lá Aí E eu Vire e mexe Eu dirijo com a minha mãe Para o meu pai Mas ainda eu ia lá E foi Para legalizar Aí fui buscar a minha mãe No trabalho E aquela dor Isso era Uma e meia da tarde Buscar a minha mãe Mas vou embora até Para dirigir Naquele som Eles doendo Aí eu já pensando Vou pegar a minha mãe Agora deixar em casa Não vou mentir Aí Cheguei Peguei minha mãe E minha mãe entrou no carro E recebeu um teste Da Juliana Eu estava com a Juliana Quando ela falou isso Que ia convidar Minha mãe gostaria de vir Minha mãe falou para mim Poxa Não posso Tem reunião já na minha igreja Lógico Falei Não mãe Pode falar que eu vou Olha só Foi instantâneo O governador passou Amém Na hora que você falou Olha Deus já começou a agir Naquela hora Eu acho que dois minutos Glória a Deus Foi parando Não de repente Foi parando Foi aliviando Foi diminuindo Eu já vivi isso Não tinha mais nada Nada Isso é uma prova De que sinal Deus já está começando A trabalhar na tua vida Antes de você chegar Isso é tão bom Que ele economizou E não tem visto Bem-vindo Ora Toda segunda Estamos aqui Quero convidar você Pastor Miguel Fala depois Pastor Miguel Porque nós sempre Nós estamos lá Com ele Na igreja dele Você pode dirigir Tem carro Podemos ir juntos Enfim Todos os domingos Às 6 horas da tarde Gostaria de tentar Arrastar meu pai Aqui também Primeiro arrasta você Seu pai na hora certa vai Pelos frutos Na sua vida Vai vir todo mundo Vai E olha Pode ter certeza Jesus vai fazer Muito mais Nós não fazemos nada Isso é apenas o começo Amém? Amém Boa noite a todos Que possamos viver Uma semana gloriosa Uma noite gloriosa Em nome de Jesus Amém Amém